Música Música Tey tu mar o da çifto, çumine le goçekat Tey tu mar inay çifti, çumine lakere vasta Yaşat ete! Ola odu e bu çime, o şeke mal ekstra Yaver Bichero Samo me peinak ke penela Yaşat ete! A mo ba texler Yaver Pindero Penela samo me da jaké kraliçake A penel isto meda deske taky O kako penel merom nejak ekstra O Sabriya A o Yaver Čao isto Yaver Pindero Penela samo me da jaké meda deske O trito akana vala O najpureder O akavon aj jandu Ha 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 I ekstra o Danilo Yaver texler penel samo me da kake O Čamo Tristo Pesasake pesastreski yaver Pindero I pure der Buristo Yaver Bichero Yaşe familiyake eda! A ukazao bazii Yaver texler penel samo E u inake O Deniso O Čamo Tristo pepapake Yaver Bichero O mu zisto Yaver Bichero E familiyake O Amari pen Eksla yaver texler penel samo E u inake Eksla idada penel samo me da kake Eda! A I suzi penel samo me na išu je boriake Eda! Ola odujim učime Tuve nge furine E a rakele na gana Zartane pal na dživne Olujim učime Olujim učime Olujim učime Ah he Eu me deixo de dar de ser e de uma molina batuque Te araqueren o mangue Rodença sou manguena Tu me engana Já não vai, tu marro, ako Ninguém nasce Ide da fer-la extra deverosa minha, Jaber Pichero Tu me engana Já não vai, tu marro, ako Ninguém nasce, fatina, já O que a mili, jaber Pichero, ex-aprenosa, moi familiaque O imer, jaber de chebra A o fraile azar, tu ninguém nasce, ne comeza se Já se trine pra menge, epa Ótimo isto, Jaber Pichero Sabe tetache I Açave Adem Açar, sou de cara Obra Jada, les sora, les mashala, mashala O Denizi, dedalhe Jaber Finde, Ebro I Açave Papaso Ótimo isto, Jaber Fale, same familiate I Açave Diniz I Açave Babose I Açave Sabri Música Samo me gutreta yake Samo me sujeita neske E te mamon lina batukhe Te hará kienena O keke, a ver piche bro Iso pohja chinena Iaxe familiaque Tu me ke kanav Cianava Tu maro ako Ni ke nashti Fatina va Ero den sa so vangena Tu me ke kanav Cianava Tu maro ako Dik Ake taki Ake taki Ake taki Nene betai ake E var malake Ake 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 Música 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 A-ha, a-ha 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 Oh, chunga, 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 chunga E aqui a manipendia a librares amoeus patrimonio Oh, chunga, 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 chunga O, rcani, bora, 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 sateu! E, 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 E E, E, E E, E, E E, E E, E, E E, E, E E, E, E E, 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 E E, 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 E E, 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 E E, 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 E Jota, me doi a ver desse branco no sabor winache Jota, me doi a ver desse branco no sabor Jota, me doi a ver desse branco no sabor Jota, me doi a ver desse branco no sabor Jota, me doi a ver desse branco no sabor Jota, me doi a ver desse branco no sabor Jota, me doi a ver desse branco no sabor Jota, me doi a ver desse branco no sabor Jota, me doi a ver desse branco no sabor Jota, me doi a ver desse branco no sabor Jota, me doi a ver desse branco no sabor Jota, me doi a ver desse branco no sabor Jota, me doi a ver desse branco no sabor Jota, me doi a ver desse branco no sabor Jota, me doi a ver desse branco no sabor Jota, me doi a ver desse branco no sabor Jota, me doi a ver desse branco no sabor Jota, me doi a ver desse branco no sabor Jota, me doi a ver desse branco no sabor Jota, me doi a ver desse branco no sabor Vá, bebe, lá vá, querê, dout, vás, nó Vá, ó, má, que vélá, ó, paz, nó Vá, véné, má velá Vá, véné, má velá Vou que te vi que não vô, tú te me chogê, velá Vá, véné, má velá Vá, na ítane, já não vélá Vá, véné, má velá Vou que te vi que não vô, tú te me chogê, velá Vaya, vga, véné, má velá Vá, véné, má velá Vá, véné, má velá Vé, já kaná, vá,uges, a jásono Vô, crelo,VE de noche nav r voltar Vá, pé, lá, má bang, er tú te vá, estas Ò, ó, má, que vél a, ó, paz, nó E a cana mangue, mangue sa jasno To que vive toccno roubano E a mangue sa jasno E a mangue sa jasno Ma bene, ma bene E resmi adai, opaira bocache l'ingir pori E a ver pare Ma bene, ma bene Parla itania novella Va bene, ma bella Bukte bikina v'tout visho jumella Va bene, ma bella E a man, 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 a man A man, 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 a O Sérgio Isto, e a ver Pichero, o Drogari Amaro, o Sérgio E a Shazami O Djamu Tré Extra, e a ver Pichero O Djamu Tristo, e a ver Pichero O Muz Isto, e a ver Pichero O Romo Muzo E a Ver Pichero E o Chaite, e a ver Pichero Eso e a ver Pichero Mas o Gasta é a penalfa A ver Pichero Ode culture Ode confidentilo Eu quero que ele não diga Oh danilo, eu quero que ele não diga E a mudança está noial E a화a é uma de uma pôrta É uma pôrta, eu quero que ele não diga Balea, você sabe Eu quero que ele não diga Eu quero que ele não diga Balea Eu quero que ele não diga E te joan é, o tarca nikina vela O sabrio te vero isto, e a ver Pichero O sabrio ro, e a ver Pichero O xer Cristo, e a ver te xero O fraila, e a ver Pichero E a ver Pichero O sabrio te vero isto, e a ver Pichero E a ver Pichero O tenis, e a ver Pichero O tenis, o ca mutro, e a ver te xero De xo ne? O daf mui na sarva a xo ne? De xo ne? O tarca nikina gila vel? De xo ne? O tarca nikina vela e jamba zenge E ratzev konta e kerela Idem o taneti! A 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 a, a 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 e a 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 aay a 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 O que é isso? Música 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 Tchau Música Música I love you, I love you, I love you, I love you Tu si an, mi neshto mi nebondica Sa shukar me shela duke O fustani sar barbika O fustani, mi neshto mi nebondica O fustani, mi neshto mi nebondica O fustani, mi neshto mi nebondica I love you, I love you, I love you O fustani, mi neshto mi nebondica Le, 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 targamsa Se losala dikenna Ve cangol fek askeri Teva bezkiri kralica Diken, diken O fustani, mi neshto mi neshto mi nebondica Ce-o citan, mi neshto mi nebondica O fustani, mi neshto mi nebondica O fustani, mi neshto mi nebondica E dik, dik, dik mi marokanga Ce-o citan, mi neshto mi nebondica Dik, oi, sar ni cineva Isi la posebno stain Dik, dik, dik mi marokanga Ce-o citan, mi neshto mi nebondica Dik, oi, sar ni cineva Isi la posebno stain Las rabietuensias se Dik, 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 dik Dik, 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 dik Dik, 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 dik Dik, 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 dik Dik, 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 dik Dik, 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 dik Dik, 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 dik Dik, 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 dik Dik, dik, dik Dik, 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 dik Dik, 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 dik Música 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 Oh! 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 Que ranta, agata, 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 agata O que que, a peronçao me pra lese e kraljose Que lese na nesta pane djebe, que si é dan ali za sto vredan I država bate O que, a peronçao me pra lese e kraljose O que, a peronçao me pra lese e kraljose O que, a peronçao me pra lese e kraljose A peronçao me pra lese e kraljose A peronçao me pra lese e kraljose O que, a peronçao me pra lese e kraljose O que, a peronçao me pra lese e kraljose Eu quero, minha mãe. Eu quero. Eu quero, meu herrinho. Eu quero, meu herrego. Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Ex-viver sa ari no marido. Vem sergiovichão. Jaber, Virx. E esse vai? Está aqui. E tem uma princesa. Ex-viver o mesmo ele. E está sendo sergio Pazha. É o velho, Jaber, Virx. É o cheque, Jaber, parou. Como você está? O srétem, isto também é de chevro O laki, o kumex, a be kumex que já vem pit da erro E a xa laki, a xa kumex A xa laki, a xa laki, a 68% O srétem, isto também é de chevro Cheti me diz, ho, ho, ho Na shti fizitute, metet e ishi nao Du minutia fizitute, tete me isha Mora sa, zuja sa, morra mange, a doba mange, morra Ajde akrimande t'emkene, astar me vasta gushin Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe E aí em nós, vamos! Vamos! Tocca-tocca-tocca-tocca-tocca-tocca-tocca-tocca-tocca-tocca-tocca-tocca! Aide! Jai que tridão! Jai que tridão! Para você, para você, para você, para você, para você! Caramelo me faria e rovni On ergochka vi O enfecline la sereção Aman, 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 aman Idemo Chalgısı, carısı, finas Esnaf, carısı, finas Pumar, cumpar, carısı, finas Finas, finas Chalgısı, carısı, finas Esnaf, carısı, finas Pumar, cumpar, carısı, finas Finas, finas Pumar, cumpar, carısı, 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 finas Pumar, carısı, finas Pumar, car repairing ca Pumar, carısı, finas 1, 2, 3, 4, 5 Pumar, carısı, finas Pumar, carís, finas Pumar, carısı, finas Pumar, carısı, finas A CIDADE NO BRASIL 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 Viva Viva No Viva Nov Viva 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 C Viva Není Viva Viva 評 Oce que a senhora damos pra eu ganhar? É o nosso cor? Amém 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 E essa era O Tarcani Denis Tomerá com a vaga Tu que cagina me Tu que cagina me Amar, amar E babar, e berritsa Exaperança no meu nunca Que lhe potiza que Devia passar O Denis De fia mame, de fia De fia basha lena O Denis e caicenela I gozboja Oleskiri Era di kralica O Denis O Denis e caicenela A ota kikila bela O Denis e caicenela Aman, aman Aman, aman Ajde, Jaša, idemo Ajsto O Kume, o Dini Sama peko mi zake Peko me zgejadremi še mia Iaša, ale Azo, 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 azo! Extra programa de chamba Bem, mamá que é o maquê em verdade O de Kiwi Aí está, mamá que é o maquê Iaça Iaça Que te andilamos Os hombros no é de mim Porque ama que é o maquê em que há Amarro por me bebe, por morrados Cozivot do te gama Bojna Bem, mamá que é o maquê em que é o maquê Se não platine Lámen Isegna Que te andilamos O chumbo O chumbo O chumbo E o maquê em que é o maquê Isegna Extra Somos E temes Que fritos Iaça Bojna Bem, mamá que é o maquê em que é o maquê Se não platine E o maquê em que é 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 o maqu E na sala kukinela movilo, a Andrão Fergiola E na sala kukinela movilo, a 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 E na fundamental, a E na sala kukinela movilo, a E na sala kukinela movilo, a E na sala kukinela O que é que você tem que fazer? É que me lhes, querido, não me esquece de lá. É que me lhes, querido, não me esquece de lá. É que me lhes, querido, não me esquece de lá. É que me lhes, querido, não me esquece de lá. É que me lhes, querido, não me esquece de lá. É que me lhes, querido, não me esquece de lá. É que me lhes, querido, não me esquece de lá. É que me lhes, querido, não me esquece de lá. É que me lhes, querido. É que me lhes, querido, não me esquece de lá. É que me lhes, querido, não me esquece de lá. É que me lhes, querido, não me esquece de lá. É que me lhes, querido, não me esquece de lá. É que me lhes, querido. É que me lhes, querido. É que me lhes, querido. É que me lhes, querido, não me esquece de lá. É que me lhes, querido. É que me lhes, querido. Música Chante, 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 chante Música 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 E a chão, e a chão, e a chão E a chão, e a chão E a chão, e a chão